Programa Nacional Sexta Básica, o pacote de recuperação econômica, na BDU, oitavo governo implementa e a território toma a IFAES, que se beneficia o Cira. Ato rato à reclamação, bem que a gente identifica o produto Cira, que a empresa oferece, a IZENI. Então, a gente tem que beneficiar o Cira, e a gente tem que se beneficiar o Cira. Quando a gente tem uma boa turma, que a qualidade é alta, ela precisa em baixo. Apresenta que isso é, que nós temos que tomar um recurso, que nós temos que tomar. Nós vamos, nós vamos tomar um recurso de Cira 23, se nós precisamos, que nós temos que tomar um recurso de Cira 23. Então, ela precisa em baixo. Qualquer beneficiar, que sente lesado, que sente deem que o produto não é pequeno, Simulado, não tem mais foco, apresenta que isso. Mais o que eles falaram, ou o telefone, o telefone para a vaca. Qualquer beneficiário, não é bem mais que sente lá, e no momento em que eles falam, é melhor que a vaca. Programa Atribuição Sexta Básica, o governo implementa relacionamento ao surto do Covid-19. O programa nacional, o governo aloca o orçamento montante do dólar americano, o token hito nulo resen, no Twitter azenda, se finaliza e o fulano março de Nangném. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, Diaman.